PDT, eleições 2012. Meus amigos, minhas amigas, sou o deputado federal Zé Silva. Vim agradecer nesse momento e pedir seu apoio e seu voto para Astério Lima e Rufino, para a Prefeitura de Pedras de Maria da Cruz. Maria da Cruz parou no tempo. É hora de um filho da terra assumir o seu destino. Cuidar das pessoas com o respeito e o carinho que todos merecem. Desenvolvimento rural, infraestrutura urbana, melhorias na saúde e na educação, são algumas das áreas onde há urgência de mudanças e transformações. Com Astério e Rufino, lideranças simples e trabalhadoras, como são agente honrada e trabalhadora de Pedras de Maria da Cruz. Vamos fazer muito mais em parceria e verdadeira solidariedade. Vamos juntos para uma nova história em Pedras de Maria da Cruz, com Astério e Rufino. Um abraço a todos. Conto com você. Eleições 2012